Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Thiago. Rapaziada, hoje é um vídeo de alerta, tá? Tá rolando um bug, um problema, não sei dizer o que é que tá rolando no Moor. Aparentemente somente no servidor Alphine. Sou vendedor de Wcoins, como todos conhecem, comendo conhecimento de todos. Vendo em todos os servidores, tá? Estou no grupo de marketing de WhatsApp, Duel M, Alphine, Midgard, Arcadia, Freezy, Noa Toon, Yotun Hein. Somente vi relatando esse problema no servidor Alphine. Não sei se está rolando nos outros servidores, aqui no Midgard ninguém relatou. Aparentemente é um problema só do servidor Alphine. O que está rolando? Você consegue estar matando coleguinha em servidores PVP, tá? Não vou estar fazendo isso, não vou estar mostrando, porque como eu falei toda vez que rola bug, eu não gosto de mostrar o que está rolando, porque eu seria mais um bug abuser, né? Mas o que está rolando é isso, você consegue matar o coleguinha. O problema é que quem está deslogado, está logando no servidor Alphine, está ficando PK sem ter matado ninguém, sem estar rolando nada. Simplesmente está bugando o seu char e você está ficando PK. Outro bug que está rolando nos status da letra C, está aparecendo 99999 status para você passar pontos, cara. Já fica aqui a dica, não passem esses pontos, não distribuem esses pontos e corra no spot para estar abusando disso, tá? Está matando o bicho, você vai tomar a bomba da WebZen. Se eu conheço a WebZen, ela cria o bug, você abusa, você toma o bomba, tá? Na verdade é o certo, né? Se o bug ocorre e você abusou dele, é para você levar a bomba. Então tomem cuidado. Outra coisa, tem char que estão ficando com menos 2 mil frutas ali, está sumindo status. Estamos tendo bug de problema de HUD, tá? O cara tem ali 700 mil HUD, 400 mil HUD. Simplesmente aparece que ele só tem uma HUD. E não é um bug visual. Se o cara vai lá tentar comprar alguma coisa no Prestige Games em Obelande, alega que ele não tem HUD o suficiente, tá? O que mais está rolando aí? Aqui no Midgard está rolando o bug da Windows Level 2.5. Ela está sumindo do inventário. Se você clica nela para movimentar ela para o lado, ela simplesmente desaparece. Mas você não consegue colocar nada ali em cima de onde ela estava. Se você der Switch Char, ela volta a aparecer. Cara, está muito bug, muito rolo. Então tomem cuidado, muito cuidado, tá? O bug PK que está rolando aí, simplesmente você desloga o seu Char, você deixa o Char deslogado, quando você voltar para o jogo você está a PK. Só que se você for para o spot e morrer para o bicho, seu item droga, porque você está a PK. E você fica a PK nível 84 mil, sabe? Você fica a PK, PK, lascado de PK. Se alguém clicar em você só por você estar a PK, não precisa nem clicar no CTRL para o cara te matar. Se você sem querer um colega seu de PT ou atacar um bicho e apertar o... para atacar e colocar o mouse em cima de você, ele vai te matar, seu item vai dropar. Então, fica aqui o meu vídeo, tá? Relatando para vocês os problemas que estão rolando no MU. Essa madrugada teve um problema de desconexão, né? Tem uma galera que estava vulpando aqui, de repente o jogo travou, bugou tudo. Aqui no Midgard, eu estou falando, tá? E eu tomei desconect em todas as minhas contas. Eu nem loguei mais nenhuma outra conta depois aí. E a galera... Para não falar que eu não loguei, eu voltei só uma conta que eu estou fazendo um táxi para a galera. E aí a galera toda da PT morreu. Ou, toda da PT morreu. Toda da PT levou o DC, cara. Então, tipo, não foi um DC só aqui, foi um DC coletivo. E aí quando eu voltei, o servidor Midgard estava bem vaziozinho, assim, sabe? Bem menos players do que o habitual. Então, uma boa galera levou o DC. Eu não sei se o bug veio depois disso daí. Eu não sei o que o Herbzen vai fazer. Se o Herbzen vai fazer rollback. E a galera está falando, ah, é rollback, rollback. Cara, rollback hoje em dia não é viável. Rollback é geralmente quando ocorre alguma coisa que afeta o marketing do jogo, né? Rollback em dump de itens e etc. Cara, hoje mesmo eu comprei um item bem caro. E eu aposto que essa pessoa também já fez os usos dessas blazes. Já passou para frente e etc. Tipo, o que o Herbzen vai fazer? Vai voltar um dia, cara? Pelo amor de Deus, o Herbzen não é doido de fazer isso com a galera, sabe? As negociações de itens hoje em dia são bem carinhas. São bem complexas. Então, o Herbzen teria só que corrigir, né? Devolver a rude da galera que fica sem rude. Perceber o que é o bug. Não sei, não sei, não sei. Aí é com o Herbzen, não é comigo. Eu só vim aqui fazer o vídeo para relatar para vocês o que está rolando e falar. Tomem cuidado. Seu char vai aparecer 9.999 status para passar. Não passem esse status e vai para o spot ficar batendo em bicho, tá? Você vai levar ban. Se a Herbzen perceber que você fez o abuso de algum bug. Ou se alguém gravar você no spot dando hit kill no bicho, você vai levar ban. Se o Herbzen perceber que você está abusando dos bugs que ocorrem no jogo, é ban, cara. É ban. A gente sabe aí do caso do Impossible, né? Que abusou daquele bug de IPT. Até hoje a galera fala que ele perdeu uns 2 mil reais em itens, né? 200 mil dólares em itens. Bom, a Herbzen não está nem aí se você gasta muito. Se você gasta pouco, abusou de bug e alguém te denunciou, é ban. Essa semana a gente fez uma Summoner ser banida aqui no Midgard. Lembram da live lá que no final a gente viu uma Summoner abusando de bug? Exatamente. Essa semana o mesmo player apareceu nos grupos aí, anunciando todos os itens de Summoner dele. Isso estranho, né? Bom, muito estranho. É anunciar só os itens. A gente sabe que o Black Market tem até às vezes venda de conta, né? Por que só os itens da Summoner? Por que que do nada eu decidi desmontar a Summoner? Estranho, estranho. Bom, é isso daí. Esse foi o videozinho, rapaziada. Eu espero que vocês tenham curtido. Tomem muito cuidado, tá? Não abusem de bug. Não abusem de bug algum no jogo, cara. Isso é feio. Isso é errado. Tá? Ai, mas eu faço bug pra dar free buff com a minha elfa. É errado, é bug. Não deixa de ser bug. É errado. Eu não faço. Eu upo na raça. Eu me lasco pra poder roupar meu char. Por que que você tem que abusar do bug pra pegar vantagem em cima de mim? Ai, mas o jogo é caro. Sim, ele é caro pra você. Ele é caro pra mim. Ai, o Wcoin tá caro. Tá caro pra você. Tá caro pra mim. Eu não uso bug. Você não deveria usar. Se eu ver você no spot abusando de bug, eu vou te denunciar. Eu vou fazer o máximo possível pra você levar ban. Tá bom? Ah, você é chato. Você não sei o que. Não, cara. Eu só acho que se a gente tiver um jogo sem bugs e todo mundo jogar igual, todo mundo vai ser um player bom por igual. Agora, se você fizer um bug e abuse aí. Ah, minha elfinha tá em feréia. Eu quero colocar ela com free buff pra... Não, cara. Não, não. Joga certo. Joga certo. É melhor. Rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de tá deixando esse like. Quem quiser tá usando esse vídeo aqui também pra fazer a denúncia pra abzer. Fica à vontade. Mas é isso aí. Tomem muito cuidado. Muito cuidado. Não vai ter abertura nesse vídeo. Não vai ter encerramento. Não vai ter nada. É só isso pra alertar vocês. Fui.